Estragou o fio Hum, acho que é boné E aí Pedro, bom? Nossa, mas é muito divertido Ele vai mais alto e mais rápido Não, eu só queria matar de carro porque ele fica girando Muito, muito Eu não gosto disso Vai gostar Um... Um, e um, 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 um... Um, 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 um Ah!!!! Ah!!!! Tay alltos! Ahahaha!!! ,aaah, ah HelsThink ,aaah!! Ahhhhh Como é ? eu tô com medo do caralho mas pô, esse aqui é doidão de lindice aqui, fica virando pra trás da cabeça meu negócio vira muito, esse aqui vira mais que o outro não, mesma coisa, só que esse aqui fica mandando pra trás da cabeça minha cabeça ficou pra trás olha isso esse aqui eu fiquei moleque piranha, não gritei uma vez, vambora foi alto e rápido